Olá, tudo bem? Hoje Mais TV apresenta uma série de entrevistas com o candidato a deputado estadual e a deputado federal pelo estado de Mato Grosso do Sul. E hoje o nosso entrevistado é o advogado e vereador Gilmar Garcia Tosta. O candidato é natural de Cacilândia, tem 57 anos e é filiado ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Bom dia, candidato, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Daiane. Eu quero agradecer a ti, agradecer ao Grupo Agita e me colocar à disposição. Na verdade, esse momento é um momento democrático, nós temos que colocar nossas ideias para que o povo de Traslagoas, da região do Bolsão, da Costa Leste, possa definir o seu voto. Nós estamos à disposição de vocês. Candidato, nós temos algumas regras que foram passadas para todos os candidatos que foram entrevistados aqui no Grupo Agita. O senhor tem 10 minutos de entrevista e destes 10 minutos, 9 são dedicados ao senhor responder perguntas que os jornalistas do Grupo Agita desenvolveram para o senhor. E depois desses 9 minutos, o nosso cronômetro vai ser parado e aí o senhor tem mais um minuto para as suas considerações finais. Tudo bem? Muito bem, estou à disposição. Então, agora começamos a entrevista com o candidato a deputado estadual, Gilmar Garcia Tosta. Cronômetro na tela. Candidato, responde para os seus eleitores, para as pessoas que estão nos acompanhando, quem é o Gilmar Garcia Tosta? Olha, Daiane, eu sou natural de Cacilândia, mas vim muito novo para Três Lagoas. Eu me aportei aqui aos 12 anos de idade e fui criado no bairro Intelargos. Sou advogado, trabalho desde 12 anos de idade e todas as conquistas que eu tive na vida foi através do meu trabalho. Não foi através de política. Eu faço política para servir, para ajudar. Política tem que ser um sacerdócio. Política tem o sentido de ajudar pessoas. E esse é o meu objetivo. Gosto de fazer política, porque a política nos possibilita interagir com as pessoas, interagir com a sociedade. E toda a sociedade tem que viver da política, tem que viver das lideranças políticas. Agora, liderança que tem realmente compromisso com a população. Portanto, esse período todo que eu faço política é no sentido de ajudar pessoas. Por que o senhor resolveu participar de uma candidatura para deputado estadual? Olha, Daiane, nós estamos vivendo um momento muito difícil da política. Hoje, fazer política não é fácil. Fazer política hoje é preciso fazer com que as pessoas possam acreditar nas pessoas. Eu trabalho, eu não faço só política. Eu sou vereador até meio dia. Eu costumo dizer que sou vereador até meio dia, de meio dia para tarde eu sou advogado. Eu trabalho no meu escritório há 30 anos. Eu sou formado em 1987 aqui em Aracatuba. Nem faculdade de direito na época não tinha. Nós tivemos que nos sacrificar para ir a Aracatuba fazer faculdade. E voltei para Três da Goas, fiquei lá nesse período da universidade, voltei para trabalhar e fui convidado para fazer política com um grupo de pessoas e acabei gostando de fazer política e estou aí fazendo política até hoje, mas com muita dignidade. É importante a gente fazer política sem negociar princípios, sem negociar aqueles ideais que você acredita, de um político sério, de um político que faça a política ser respeitada e as pessoas têm orgulho de votar naquela pessoa. Eu tenho convicção de que as pessoas que votam em mim, e gradativamente eu tenho aumentado a minha votação, porque eles acreditam nos meus ideais, acreditam nos meus propósitos e acreditam principalmente na maneira séria que eu faço política aqui em Três da Goas. A política brasileira, ela passa por um momento de desgaste, devido a tantos escândalos dos partidos, escândalos políticos. Isso de alguma forma reflete na sua campanha? Olha, eu tenho andado na rua com meus amigos e tenho percebido que a minha rejeição é quase zero, graças a Deus. As pessoas conversam comigo, as pessoas falam a respeito do meu trabalho e eu tenho muitos amigos que estão fazendo minha campanha. Eu não entro nesse hall de pessoas que querem se eleger por eleger, que querem eleger baseado no poder econômico, pressionando pessoas. Eu não combato pessoas, eu combato ideias, eu levo ideias, eu levo minhas propostas para as pessoas. E eu tenho recebido muito carinho da população de Três da Goas, tem pouca campanha fora de Três da Goas, tem que ser sincero, porque eu não entro nesses esquemas de compra de eleição, porque uma coisa é você conquistar um mandato, outra coisa é você comprar o mandato. Eu, particularmente, quero ser deputado conquistando o mandato, conquistando o mandato pelas ideias, pela minha vida, pelo tudo que eu represento, de maneira que nós possamos conquistar, não impor. A maioria dos deputados que se elegem, eles se elegem baseado no poder econômico, baseado na pressão política, na pressão de prefeito, na pressão de toda máquina administrativa, as pessoas forçando esse voto, quase que a força, eu não. As minhas pessoas são livres, o pessoal que vota em mim sabe que votam nas minhas convicções, nas minhas ideias, nos meus propósitos. Como que vai ser financiada a campanha do senhor? Olha, a minha campanha, ela é financiada basicamente pelo fundo partidário, pelo financiamento público de campanha, porque tem o fundo partidário e tem o financiamento público de campanha, que esse ano entrou em vigor. Então, é basicamente o partido que me dirigiu pouquíssimos recursos, é que eu estou desenvolvendo a minha campanha, através dos amigos, através dos voluntários, através das pessoas que queiram ajudar, que acreditam nas nossas ideias. Caso o senhor seja eleito deputado estadual, qual é a sua primeira proposta ou seu primeiro projeto? Olha, veja bem, nós temos que, primeiro, quase tudo pertence ao executivo. Agora, cabe ao Legislativo propor, eu tenho em mente, criar um bloco a partir da Costa Leste, a partir do Bolsão. O Bolsão precisa desenvolver. Três Lagos alcançou um desenvolvimento econômico muito grande, mas o desenvolvimento social ficou muito aquém do desenvolvimento econômico. As pessoas, as empresas vieram, ganharam grandes incentivos fiscais, mas o povo mesmo, a massa trabalhadora, ela continua ainda muito aquém daquilo do desenvolvimento econômico. Porque nós temos que criar e induzir, através de uma ampla reforma tributária, que eu prego aqui no estado de Mato Grosso do Sul, para que nós possamos induzir as pessoas a organizar e fazer um embate entre o capital e o trabalho. O capital, ele leva muito vantagem com relação ao trabalho. Hoje, o que está prevalecendo é o capital e o desenvolvimento social está ficando muito aquém. Então, eu prego uma reforma tributária onde possa fazer justiça fiscal no Mato Grosso do Sul e nós possamos, democraticamente, conversar tanto com os empresários como com o trabalhador para ter uma relação harmônica, uma relação onde a gente possa fazer com que o desenvolvimento social seja compatível com o desenvolvimento econômico. o desenvolvimento econômico se deu em grande vulto aqui na região. Em compensação, o desenvolvimento social ficou muito aquém. Nós temos déficit habitacional, nós temos uma série de questões sociais que nós temos que fazer com que essa discussão, democraticamente, possa levar esse resultado ao trabalhador, à massa trabalhadora. Então, eu prego uma reforma tributária e eu prego também uma governança comum, que é uma criação de um bloco da Costa Leste para que nós possamos, em conjunto, desenvolver toda a região da Costa Leste para que a gente possa trazer aquilo que as pessoas querem. As pessoas querem fixar no seu lugar, querem ser felizes e, para isso, é preciso dar emprego. E nós temos que fazer essa reforma tributária, essa conversa com os empresários e com os trabalhadores para que a gente possa trazer as indústrias também para os outros municípios da região da Costa Leste. Quero representar, basicamente, a Costa Leste na Assembleia Legislativa. Além desta reforma tributária que o senhor citou, que é uma das suas propostas, qual o setor que o senhor pretende atuar com mais efetividade? Olha, na verdade, eu tenho uma visão maior, ampla, né? Eu não quero fixar num setor. Nós temos, por exemplo, que olhar a questão da saúde. Nós estamos combatendo a chamada saúde curativa. Nós temos que partir para a saúde preventiva. Então, nós temos que induzir o governo, através de propostas, através de projetos, para trazer o governo cuidando da saúde preventiva. Nós precisamos exercitar as pessoas. O educador físico tem um papel importante na saúde. Nós temos que levar o médico da família, mas médico que não fique no posto. O médico vai lá visitar a família. Vai dar a noção básica de higiene, noção básica de saúde, para que a gente possa organizar a saúde preventiva. Nós combatemos a doença. Nós temos que combater a causa da doença e nós temos que prevenir a doença. Portanto, é importante que nós possamos organizar um projeto amplo para a gente investir mais na saúde preventiva. Eu sempre prego que a saúde preventiva é muito mais importante e economiza dinheiro, porque você curar é muito mais caro do que você prevenir. Então, nós temos que criar condições de prevenir essa questão da saúde pública. Então, eu tenho a proposta na área da saúde, eu tenho a proposta na área do esporte, eu tenho a proposta na área do meio ambiente, eu tenho a proposta na área do direito do consumidor. Infelizmente, o tempo aqui não é razoável para que a gente possa debater. Mas eu estou disposto. Estou debatendo nas redes sociais, estou debatendo nos outros canais que me convidam. E eu estou querendo que as pessoas possam acessar o nosso site, possam acessar o nosso Facebook, acessar nossas entrevistas para conhecer as nossas propostas com relação a todas essas áreas. Eu acho que é amplamente possível o Tres Aguas ter uma representatividade maior para que nós possamos fazer com que o Tres Aguas possa ter um novo momento e a região Costa Leste também possa ter um novo momento de desenvolvimento no Mato Grosso do Sul. O senhor já disputou esse cargo em outras duas eleições. Por que o senhor acredita que dessa vez vai ser diferente? Olha, eu não disputo eleição pensando em vitória. Eu disputo eleição pensando em propor ideias e propor projetos. Se eu quisesse me eleger, eu já teria sido eleito deputado estadual. Bastava entrar nesse esquema de corrupção, de falcatrua e de pilantragem. Isso jamais vocês virão eu entrar nesse esquema de falcatrua e pilantragem. Eu jamais vou me eleger negociando princípios. Então eu coloco minhas ideias. Se eu me eleger, ótimo. Se eu não me eleger, não tem problema nenhum. Eu trabalho, sou advogado há 30 anos em Tres Aguas, trabalho desde 12 e gostaria muito de contar agora com o prestígio da população de Tres Aguas e da região. Eu sou Gilmar Garcia Tosta, meu número é 40123 e sou candidato a deputado estadual. Espero sinceramente contar com o prestígio e contar com o povo de Mato Grosso do Sul. Candidato, o senhor tem agora mais um minuto para as suas considerações finais e o nosso cronômetro está na tela. Muito bem. Eu quero dizer para o povo de Mato Grosso do Sul, principalmente da Costa Leste e o povo de Tres Aguas, que eu tenho família aqui em Tres Aguas, eu sou pai de três filhos, eu tenho uma netinha, né? E tudo que eu fiz e construí na minha vida foi através do meu trabalho. Fui criado em Tres Aguas, embora tenha vindo para cá, não tenha nascido aqui, tenha vindo para cá muito novo, mas eu sou criado em Tres Aguas, aqui na região do Interlagos. As pessoas me conhecem, conhecem os meus princípios, conhecem as minhas ideias e sabem muito bem que jamais eu vou negociar e por um possível mandato de deputado eu vou negociar princípios, eu vou negociar as questões que não devem, as questões éticas. As pessoas me conhecem e sabem muito bem que eu sou uma pessoa que faço política para ajudar, para servir a população. E se, por ventura, as pessoas quiserem me prestigiar com o seu voto, meu número é 40123, eu sou Gilmar Garcia Tosta, candidato a deputado estadual e estou sempre à disposição da população de Tres Aguas, atendendo no meu gabinete ou no meu escritório. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. E esta foi a entrevista com o candidato a deputado estadual, Gilmar Garcia Tosta, pelo PSD. PSB. Candidato, nós agradecemos a sua participação aqui no Hoje Mais TV e desejamos ao senhor uma boa sorte nas urnas. Obrigado. Obrigado. Esta entrevista e todas as outras entrevistas com os candidatos a deputado estadual e a deputado federal pelo Estado de Mato Grosso do Sul está disponível no site www.hojemais.com.br, no YouTube também todas as entrevistas estão disponíveis e no nosso Facebook. Nós agradecemos a você que está acompanhando esta série de entrevistas para as eleições 2018 e a qualquer momento a gente volta com mais uma entrevista, com mais um candidato. Nós ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigado.